o que não acontecia há seis meses. O mestrado em Finanças da Universidade Nova de Lisboa foi colocado na posição 22, entre os melhores do mundo, mas chega mesmo ao segundo lugar quando é avaliado o programa mais internacional. Este ranking é do jornal Financial Times e revela também que o curso tem uma taxa de empregabilidade de 100%. É a única escola portuguesa que integra a prestigiada lista do Financial Times. O jornal britânico elege o mestrado em Finanças da Universidade Nova como o 22º melhor do mundo e o segundo com o programa mais internacional. São 220 acordos com 150 parceiros em 50 países que nós construímos cuidadosamente ao longo do tempo que permite esta projeção. Reflete não só os alunos estrangeiros e professores estrangeiros, mas como também a possibilidade de fazer estágios lá fora, de viagens de estudo lá fora, de intercâmbios que os alunos fazem lá fora, de duplos diplomas, de uma rede de duplos diplomas que nós dissemos. O facto da Nova ter uma escola em Angola e de termos aberto um escritório em Moçambique. O único programa na América do Sul é o programa da Nova. Nós, pela primeira vez este ano, vamos começar em simultâneo uma turma no Brasil, em São Paulo, ao mesmo tempo que começamos a turma em setembro, em Lisboa. Um curso de sucesso que tem garantido o emprego a todos os alunos. A procura é cada vez maior. Tivemos um acréscimo de procura de 219 candidatos para 313, 43%. Portanto, deixámos de aceitar 800, passámos a aceitar cerca de 100 alunos no nosso mestrado em Finanças, que é notável, e quase que a metade são estrangeiros. Alemães, italianos e russos são os estrangeiros que mais procuram este mestrado, que tem a duração de um ano e meio e custa cerca de 8 mil euros.